Gente, eu tava trabalhando, eu publiquei a foto que eu publiquei, fui trabalhar, voltei, eu não tô conseguindo nem acompanhar tanta coisa, meu Deus! O que eu vi basicamente ali foi que tinha gente falando a verdade, que eu vou dizer minha amiga Renata, falando a verdade, que a pessoa usou a fé dela e por isso aconteceu as coisas da Fulgueira Santa, né? Não foi porque a Fulgueira Santa em si foi uma coisa, meu Deus, olha tanta notificação agora, enfim, não conseguia nem ver direito, tanta notificação. E é muito complicado, tem gente que realmente acredita, infelizmente, na inocência da Fulgueira Santa, que de inocência não tem nada, só foi feita pra arrecadar mais. Gente, presta atenção, até o Felipe me falou que a Fulgueira Santa criou pra arrecadar mais, gente. Então não foi por questão de, ah, ele é bonzinho, fez um negócio pra ajudar pessoas, não, é pra arrecadar mais. Mas, gente, se a própria neto, entende, conviveu com ele, sabe dessas coisas. E também, tipo, eu não convivi com ele muito na minha vida, eu só vi ele pessoalmente uma vez na minha vida. Em dez anos, praticamente, que eu tô com o Felipe só uma vez, porque, assim, eles nunca gostaram muito de mim, nunca confiaram muito em mim, porque sabia que eu ia contar as coisas, né, igual eu tô contando. O pouco que eu vi eu ainda tô contando, tem coisas que eu não vi pessoalmente, mas o Felipe viu, e o Felipe me conta. Tanto tem foto do Felipe no jatinho, privado do roteiro, ele, enfim, o Felipe andou, né? Lógico, várias vezes, eu nunca andei. E tanto que eu vejo a relação dele com a Isa, gente, é muito complicado, mas eu sei que as pessoas, elas defendem justamente por medo, elas têm um certo medo, sei lá, é uma certa dependência que muitas vezes elas acham, não, é aqui que me cura da depressão, da ansiedade, não sei o quê. Se eu sair disso, vai voltar tudo sete vezes pior, sete demônios pior. Sendo que, gente, não é assim. Se você tá com Deus de verdade, se você acredita em Deus de verdade, não vai voltar. Só se você acredita no Deus, precisa de uma cena. Aí você sair, vai voltar mesmo, porque vai acontecer um monte de problema, vai falar mal de você. Enfim, todo mundo já conhece a história. Mas só pra você ver a relação dele com a Isa, gente. O homem é alzinha, só porque a bisneta vem na vida e ele sabe da existência dela. O homem sabe fazer live, não sabe ligar no telefone pra perguntar como é que tá a bisneta dele. Claro que sabe, mas não quer, tá nem aí. Gente, se um homem não liga pra uma criança de... Gente, se um homem não liga pra uma criança de oito anos pura, que é pura, muito mais pura que qualquer um daqui, ó, que tá vendo, seja da Yudia, não é pura, criança pura. Muito mais pura do que eu, de qualquer pessoa que... Uma criança inocente, como é capaz de rejeitar uma pessoinha dessa? Imagina você, você tá aqui, só quer seu dinheiro, gente. Nossa, eu fico de verdade preocupada com a saúde mental das pessoas que defendem a fogueira santa. Muito preocupada. E mesmo mostrando as verdades, mostrando prova, mostrando que eles queriam que Jesus matasse Isabelle naquela história toda, que eu acho um absurdo. Tipo, Felipe, orar. Ainda mais, enfim, mostrando as coisas. Todo mundo sabe que eles são ricos, gente. Todo mundo sabe de tantas coisas, mas prefere ser cego justamente porque estão acomodados. Porque eles têm medo, medo de sair e voltar. Todos os problemas psicológicos, eles têm que voltar tudo piores. É um medo. Aí, o medo aprisiona as pessoas. Aprisiona as pessoas, infelizmente. Então, só pra acordar um pouco da Universal, eu sei que eu não vou acordar todo mundo, eu pelo menos vou falar o que eu tenho que falar. Porque aqui é o meu Instagram, não é mesmo? Ai, meu Deus. Então, se você é coisa pessimística e tudo, vai pro judaísmo, vai pro Kabbalah, vai pra lá. Que aí você consegue sair da Universal, vai dar dinheiro pra eles e praticar o que você tem que praticar. E eu sei dessas coisas que, há um ano atrás, eu até me convertei ao judaísmo por coisas, por algumas coisinhas assim, sabe? Então, eu tive que estudar. Estudei algumas coisas, só que não o judaísmo do Kabbalah. Eu gostei muito do ortodoxo, mas aí eu acabei conhecendo outro tipo de judaísmo também. Tem o messiânico, enfim. Então, eu aprendi que essa parte mística, assim, é do Kabbalah e o Bispo Macedo pegou. Portanto, quando eu li num livro de um judeu que escreveu sobre isso, eu, na hora, lembrei da Universal, que era o que o Bispo Macedo fazia. Então, pra você ver, o Bispo Macedo inventou isso do zero. Ele copiou de alguém só. Depois foi colocando dinheiro. É isso.